Eu tô apaixonada, eu só te farei errado Estou no mundo, eu só quero fazer Morar não é pecado, eu só te farei errado Estou no mundo, eu só quero fazer Quero você Estou aqui, mas vem me deixar Essa força que me leva para acometar Quero parar, quero parar Eu quero ser o seu amor Oh, oh, isso é uma linda Ah, 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 ah É pra você que manda flores todas as manhas, viu? É você que faz com a sua boteira mais de mil Já não sei Mas pode conquistar Se não comente pra que eu sei o lugar Que eu sei o lugar que eu sei Se quer jogar